Bom dia, galera! Beleza? Agora estamos aqui saindo de novo repartimento em direção ao Rio Branco, mais 79 km de muita ladeira e esse será praticamente o meu último pedal antes da cirurgia. Cirurgia de joelho, que nós vamos fazer lá na Bahia. Então, curtir esses últimos momentos entre aços, né? Vou dar um pasme aí, dar um tempo e vamos nessa! Curte aí! Valeu! Vamos nessa, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como o câmbio está fazendo um problema desde a vinda, entortou aqui, ó! Entortou! Isso aqui, ó! Ele não está alinhado! E aí, tudo ela está caindo na corrente. Vou ver se consigo desentortar isso aqui. Não trouxe nenhum alicate. Com o alicate eu vou ver aqui rapidola. Mas vamos lá! Não sei o que teve, mas entortou mesmo. Aqui, ó! Deixa eu mostrar aqui esse câmbio de dentro. Ele está torto. Ele está atravessado. Aí, com a mão, eu tirei ele todo. Com a mão eu dei uma apertada para ver se melhorou um pouco para ver até ali o que é que se resolve. Um bom deslogarzinho aí, né? E vamos nessa! Tem jeito, vamos nessa! Tchau, tchau! 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 agora deu uma pessoal é o seguinte ó e aqui tá indo para frente aí vai se eu inventar de voltar a corrente é a trava então eu vou ter que ter a consciência de lá até assim sem voltar ó voltou travou e um raio também já já se foi já um raio cadê o raio que o raio aqui um raio já se foi e a rota toda torta e aqui é para o seu nome é cowboy e o seu pode dizer tá aqui ajudando a gente aqui ofereceu a ferramenta acho que é o seu filho lá né eu ofereceu aqui então vamos nessa isso que é bom qual é a dupla você sabe? aqui é um carreiro de pardinha agora do futuro tem um carreiro de pardinha vai aproveitar o vídeo aí dizer para a galera daqui um dia estamos divulgando nosso cd aí pronto e dá uma palhinha aí vai lá é porque eu tô meio enferrujado que eu tô me me deixou essa semana ele tá certo então tá bom então vamos nessa aí ó o Tião Carreiro tá com tá com a garganta inflamada não pode cantar aí o pardinho ficou de boa vamos lá bora ver onde chega isso não chega na época carona não é isso não e E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu A CIDADE NO BRASIL 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 Música Nós ficamos exatamente na metade Música Exatamente não, um pouco mais Três horas e vinte e nove, muito atrasado Caiu a corrente várias vezes, tive que arrumar E parei para lançar também Estou indo mais ou menos na boa para não cair a corrente A rodana está torta, não estou subindo o cog maior como eu falei Então está indo devagarzinho, mas a gente vai chegar lá Tá certo? E aqui é exatamente o meio como eu estava falando com vocês E aqui do lado de cá é um braço Do rio Tocantins, da represa do Guruí, da barragem, da hidrelétrica E do outro lado, atrás desse morro aqui, também tem outro braço Aqui nós estamos literalmente quase que uma ilha, entre aspas Quase uma ilha, é quase uma ilha Porque tem uma ponte lá do Onze E aqui vai para Transamazônica, repartimento Pacajá, Maracajá antes, depois Altamira Anapu, Anapu antes de Altamira Anapu antes de Altamira, e aí? São Santarém, aí fomos Então Transamazônica é isso aí Vamos nessa Faltando a quarenta assim ainda Faltando a quarenta assim ainda Coloquei mais uma vez, limpei, desempenhei de novo O câmbio O câmbio não, é uma parte paralela É uma parte do câmbio que pega as rodanas Então vou tentar de novo aí, se não der, parar e pegar uma carona aí para casa Senão é só muito tarde Que eu vou ter que viajar amanhã ou hoje ainda para a Bahia Para poder fazer cirurgia no joelho Esse vídeo está sendo gravado dia, um sábado, dia 12 de maio Provavelmente vai ser postado lá para o dia Para segunda, terça ou quarta Talvez quinta-feira, dependendo da viagem e quando eu chegar lá Certo? Só para deixar você situado que estou dizendo hoje e tal Aí, vamos, foi sábado Tá certo? Valeu Que é hoje E aí, galera Pelo menos dá para ouvir aí Saiu barulho, mas Veio que vocês estão vendo aí Peguei carona A bike Deu barulho de novo A rodana, ela empreendou demais Junto com o câmbio Ela não está ficando nem Paralelo Nem nada mais Não está ficando nem para rodar Então eu preferi Esperar aí o carona Eu peguei Carona aqui até A ponte O ônibus já está pertinho já Deu 49 quilômetros até aqui Está pertinho E é isso aí Então vamos ver se deve continuar Mas a gente conversa mais um pouco A ponte chegar em casa Abraço a todos Valeu Música 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 Eu estou ali lá embaixo Aí como vai ficar parada Eu vou tentar Desempenar Para ver se eu consigo passar Vamos lá Mudou o pano Eu até parei lá O O cronômetro Mas depois eu ligo Vamos lá Estou andando de novo Eu estou aqui A bike quebrou De novo Aí eu vim no caminhão Aí depois eu saí do caminhão Tentei arrumar a bike E aí a van que está trazendo a minha marca Eu entrei nela para poder ver se eu consigo passar aqui Que a bike eu não consegui arrumar não Aí vamos nessa aí A doleira aqui na transamazônica A transamazônica O negócio aqui é osso A bike quebrou A rodando em perú Vamos arrumar Aí agora A mala O vidro ônibus que está vindo na minha mala Eu encontrei aqui Eu botei a bike lá no fundo E aí vai ter que puxar esse bicho aqui Para poder passar o carro Ó Vamos para o outro lado Esse bicho de voa tinha passado Talvez eu vou lá ver Se demorar demais Eu vou pegar o bicho de voa E tentar arrumar de novo O negócio aqui está osso Estique o cabo primeiro Estique o cabo Tem que estique o cabo primeiro Só estique o cabo Está muito leve a traseira do caminhão Está leve a traseira do caminhão Está leve Está leve a traseira Está leve a traseira Está leve a traseira do caminhão 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 A todas as mães, drogarias ultrapopular. Espera agora um avan, vai cobrir, pronto. Vamos aqui para o carro, bonito na foto. Agora é o seguinte, vamos organizar aqui essa bagunça toda. Saí de repartimento às 6 horas da manhã, se não me engano. E aí a viagem foi complicada, a bike deu problema umas 3, 4 vezes. E daí, diante disso, eu fui andando, andando, andando. Quando chegou próximo à vila, lá no Onze, faltava uns 10 quilômetros, tinha 48 quilômetros pedalados. Aí parou de vez, que não consegui mais desempenar. Aí fui contar aqui no atoleiro. Aí eu peguei um caminhão antes, depois um atoleiro. Foi quando passou a van, que eu peguei a van, que vinha a minha mala. Aí eu coloquei a bike na van, fui até o Onze, coloquei novamente na outra van. E agora eu estou aqui, que a minha esposa foi me pegar na rodovia. Então foi uma aventura e tanta, o último pedal pré-cirurgia. A minha esposa já passou agora, a igreja já passou. Passou, passou. E o meu não. E aí, vou lavar a bike, deixar só o filé, guardar e pegar o beco daqui a pouco. Hoje, sábado, o vídeo está mais ou menos na quinta-feira, quarta-feira, sei lá, saiu o vídeo. Então, vamos aí nos organizar para viajar, certo? Então curte aí, compartilhe, inscreve no canal e até o próximo. Vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho